Olá, tudo bem? Primeiro ano, tudo bom com vocês? Estou morrendo de saudade, tá? Olha só, a nossa aula de hoje é de matemática e a gente hoje vai iniciar um novo capítulo, tá bom? Aí vocês vão lá pegar o seu material, o seu estúdio, tá bom? E quando voltar, vocês vão abrir na página 90, o 9 e o 0, tá bom? Vou esperar. Olha só, hoje nós vamos trabalhar nesse novo capítulo de matemática, medidas, certo? Então, você já abre o seu livro assim, dessa forma, tá? Que é para vocês poderem ver essa imagem aqui completa, tá? E a gente vai observar, observar o que? Observar essas duas páginas, a página 90 e a página 91. E temos aqui, aqui o que temos? Uma ilha e aqui temos um, tá, filho? Aí nesse rapaz aqui, ó, que tem um papadá, tem algumas sacolas aqui de ouro, nessa pequena ilha, ele falou, tá bom? E eu vou dar um minutinho para vocês poderem ler palavrinha por palavrinha, da sílaba por sílaba e depois eu quero que vocês entendam aqui o que vocês leram, tá bom? Lê aí. E aí, foi o que ele disse? E agora, o que faço? Lembra que a Tietchan falou que quando tem um ponto de interrogação, a gente tem que entornar com uma pergunta? Quando a gente vai ler? Pois bem, e aqui, esta menina, esta pirata, falou. Agora, dê cinco passos para a frente. O que é que vocês acham que eles estão fazendo? Um pirata, geralmente, ele vai atrás de quê? De tesouros. E para achar um tesouro, tem que ter o quê? Um tesouro tem que ter o quê? Um mapa. E para achar esse lugar aí, como é que ele faz? Exatamente, pelos passos. E aqui, a direção que ela deu foi de cinco passos para a frente, certo? Então, era essa a ordem que o pirata ia dar. Cinco passos para a frente para chegar no local exato onde estava o tesouro, tá bom? Mas, vamos para a próxima página, na página noventa e dois, tá bom? E a gente vai falar sobre isso, medidas. Tem mais o que é que tem a ver o passo com a medida. Olha só. Medindo com o corpo. É isso que tem a ver, ó, os dois. Veja-se ali as partes do corpo que podemos usar para fazer medições. Aqui nós temos o quê? A nossa mão, que para medir a gente utiliza o palmo da ponta deste dedo até a ponta do milhinho, tá bom? Ó, como está mostrando aqui, ó, da ponta à outra, nós temos o palmo. O pezinho da gente, nós temos o passo, né? Um passo, dois passos, e nós temos o tamanho do pé, que vai o calcanhar a pontinha do pé, ok? O passo, ela é diferente, porque se for medir pelo pé, eu vou colocar um pé, outro pé, outro pé. E o passo é as passadas da forma que a gente consegue dar, ok? Aí, aqui nós temos. O que você mediria com cada uma dessas partes do corpo? Se eu pedisse para vocês medirem o livro de vocês, vocês iam colocar lá, ó, um... Eita, deu um palmo, passou. Vamos ver aqui no meu? Aqui, ó. Se eu for medir aqui, no dia, um palmo. Se eu colocar o outro, vai passar. Então, eu posso dizer que é um palmo e meio? Posso? Posso. Então, no palmo, eu posso medir o quê? O nosso livro. Com o passo, eu posso medir o tamanho do quarto. Ah, tia, meu quarto tem, deixa eu ver, 20 passos. E o pé, a gente pode medir a porta, o tamanho da porta. No início da porta, eu coloco lá meu pé, aí depois eu coloco, coloco. Tia, deu cinco pés. Toda a vida aqui, ó, meu pé vinho, deu cinco vezes. Eu botei meu pé cinco vezes, foi o tamanho da porta. Então, a gente também pode medir a nossa porta através do pé. E tem aqui, ó. Vamos utilizar essas medidas para realizar as atividades desse capítulo. Então, durante esse capítulo, a gente vai utilizar uma dessas três camadas aqui. O palmo, o passo, o pé, para a gente medir tudo que a atividade vai pedir, ok? E mais abaixo, nós temos aqui, ó, falando sobre o nosso palmo, que vai ser a nossa primeira pauta, tá? O palmo. Um palmo é a medida da distância entre a ponta do dedo, polegar, até a ponta do dedo midinho. Do polegar até a ponta do dedo midinho. Aí tem assim, ó, com a mão bem aberta, certo? Então, com a nossa mão bem aberta, a gente vai poder medir, ok? E agora, qual é a atividade que a gente vai fazer? Na página 93, ó, na página 93, como tem, como falou aqui, né? Que vamos utilizar essas medidas para fazer as atividades do capítulo. Nessa página aqui, 93, está pedindo para a gente utilizar o nosso palmo para a gente fazer algumas atividades na sala de aula, certo? Então, essa página aqui, 93, a gente não vai fazer. Então, vocês, na página 93, pula aí, a página coloca assim. Fazer em sala, ok? Tia, e na próxima aula, a gente retoma o palmo para fazer as atividades que estamos propostas, tá? Mas, para hoje, o que é que eu quero? Quero que vocês mandem foto para mim, de vocês medindo alguma coisa em casa com o palmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!